Ô, ô Gil Brito, me conta uma história aí, diz que mais um cantor sertanejo dá um show de humildade, né? Foi o Luan? Pois é, Jasson, foi ele, olha só, depois do vídeo viral aí do Zezé cantando em um bar, né, que a gente mostrou aqui pra vocês, agora foi a vez do Luan Santana parar a sua van quando ia pra um show que faria na cidade de Jaguaraí, em Mato Grosso do Sul, ele atendeu um fã que reconheceu ele, olha só que legal. O que eu tenho pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que que a de eu tô, nada. Olha, só pega o telefone dele aqui, ó, ele vai te ir, Davi, tá? Ele vai te falar? Eu vou só que eu explico aqui, Didi. As Luanzetes se apaixonam e choram mesmo, né? Então, só pra eu explicar a parte do áudio que não entrou, né, a menina viu o carro deles passando e começou a seguir o carro, a van. Aí ele parou a van, ela ficou emocionada, quase não tava se aguentando, ele falou assim, não, mas não chore, vai no meu show. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro, mas nós dá ingresso pra você, nós dá ingresso pra você. Mas dá ingresso pra você. Vamos ver o vídeo de novo, então, vamos ver o vídeo de novo, agora do comecinho, vai. Vamos ver o vídeo de novo, vamos ver o vídeo de novo, vamos ver o vídeo de novo. Não, mas nós conseguimos ingresso pra você também. Ai, quer ir? Só pega o telefone dele aqui, ó, ele vai te ir, Davi. Tá? Ai, eu também tinha chorado. Nós dá ingresso pra você. Nós dá ingresso pra você. Onde que era o show? Em Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso, Davi, Sul. Eu também ia chorar muito de emoção, sou super manzete. Mas será que o Lúcio Santana fala assim, ou ele quis mais ficar assim, mais... Não, mas eu acho que é o jeito que as pessoas falam, né? Sertanejo é assim, né? Sertanejo é assim. Fala mais desse jeito, não carrega, não carrega só na música, carrega na conversa também. Na conversa mesmo. Quem acompanha nas redes sociais, né, Júlio? Sim, claro. Vê na fala dele, nos stories, quando ele conversa, que ele fala bem arrastado assim mesmo. Nós falamos assim errado, mas é milionário. Nós falamos, né? Pode falar errado, né, gente? Não, mas fala errado, mas nós andamos em caminhonete, em fazenda. O CEP Live está aí fazendo o programa três horas por dia. Fala direitinho, mas está aqui, né? Está aqui, exato. Batendo ponto, ele não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Duas faculdades, está aqui, olha aqui. O que é que é que é que é que é? Aqui, olha, duas faculdades, está aqui. Não está tendo ponto, não está andando desde o jatinho particular, entendeu? Amarelo por de rosa. Ai, ai.